Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Na última parte a gente devastou aqui a região de Artoa Na verdade a gente não foi na última parte, sei lá, eu tô perdido gente A gente começou a se expandir aqui para as ilhas da região de Nagarond Tem outras ilhas mais pra cá, mas essas eu vou ignorar por enquanto Eu quero chegar na região da Lústria e pegar logo a cidade deles lá Então eu vou só continuar descendo aqui com o Trogue Verificando algumas ruínas que não tem totem, essa aqui tem Não cliquei sem querer mesmo Na verdade não foi sem querer, eu cliquei mesmo Então eu vou continuar descendo aqui Tem uma esfera para todo lugar aqui, totens devastados Nenhuma cidade que eu possa ocupar aqui de importante Ok, Heros, cadê você meu querido? Ahn, tá aqui né? Então Heros pode vir pra cá Einar pode continuar descendo pra Briona aqui No próximo turno a gente vai colonizar Miragliano Praga Skaven agora pode se chamar Túneis Caóticos Melhor a guardição aqui, melhor a cidade aqui O Sotir aqui O Sotir aqui, vamos vir aqui pra Forte da Pedra Tortosa Deve ter Escaven com certeza Deve ter Escaven com certeza É, aí de se imaginar Vamos devastar Praga aqui Agora eu vou vir pra Dwingo Hakkass E depois pra essa província de Karkazoo Aqui tem 3 cidades que podem ter Escavens É bom a gente dar uma verificada Agora a gente cobrou a tributa em Karkoito Pix Por enquanto Porque a gente Não está com uma ordem público estável Aqui eu não mexi ainda Acho que foi todo mundo Acho que foi todo mundo A gente está em guerra com O Morgor Que eu me lembre O Morgor desapareceu Então tem que fazer algum exército aqui pra Caçar ele Enquanto ele não dá as caras Eu vou construir aqui No Província do Fjord de Gelo Draco Falaram pra fazer mais um Senhor Femir Então Vamos colocar esse carinha aqui Pode ser Esse aqui é melhor Eu vou colocar Eu vou colocar esse patrulha de marcha Põe Aqui 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 Batalha de Relâmpago Aqui pra reduzir a manutenção Pode recrutar aí pra você Eu vou colocar Dois desses Um desse Um desse Um desse Dois desse Assim que der é quatro desse E por enquanto só Encontrei Cambry Mas não dá pra ver onde está no mapa ainda Deve estar lá pra baixo da região de Caragueto Picos Acho que eu já fiz muita coisa Então é só passar o turno Só vou desacelerar na vez do Morgror pra saber onde ele está indo Só vou desacelerar na vez do Morgror pra saber onde ele está indo Do outro coronão Então a gente tem que ver onde ela está pra matar ela Itza foi destruído Menos uns homens lagartas agora Tá sobrando muita gente nessa campanha Tá quase todo mundo morto Por morto se quer o único lugar que estava salvo já tá Morrendo por causa aí também Tá O assombrador tá aqui por perto Ok Tiro flagelo homem Onde vocês estão Tá bom saber que vocês estão por aí Porque eu estou montando um exército aí em cima Então não tem problema se vocês devastarem essa região Talvez eu até consiga ganhar de vocês sem precisar lutar É Então tchau pra vocês Se fosse uma batalha com o muro Eu até farei a questão de lutar Mas como eu sei que vou perder se eu lutar Então eu já evito e Machuco o exército deles assim mesmo Morgror Cadê você? Você está perto do caçada do Vickhoff Lá tem muro Então você não vai fazer nada Oclã roidora aí sim Aí sim nada a perder ainda O bando de inútil Acende de sangue Vamos colocar esse aqui que aumenta A handsax E o armão grande voltou Posso substituir algum exército Posso substituir algum exército Ah Eu falei que ia substituir o exército que estava aqui Cadê aquele exército aqui? Então E o armão grande Cadê você? Aqui Eu ia mandar você para ajudar a brigar com os Skaven lá Mas acho que nem vai precisar Aqui parece ter Skaven Nessa província Eu não lembro qual era o nome do clã Deixa eu verificar aqui Se não me engano é esse aqui De qualquer forma vamos dar uma verificada nessa ruína aqui de cima Porque ela não tem totem Então possivelmente tem algum Skaven aqui Essa aqui é a sua Aqui anda aí Aqui anda aí Sultear boa de começar de vir pra cá Se ganha um ponto Coloca Não pode colocar Guile da Cavalaria Salteadora Mas a gente não termos quase nenhuma na real desse Exército Só para parar de colocar skill dump De vez em quando Vamos mexer o Trog primeiro que é o que está mais longe... Desce aqui Trog... Estamos quase chegando na Lustria... Não tem nada que eu possa ocupar aqui, está tudo devastado... Tem que acampar um pouco o meu exército também porque o exército do Trog está machucado... Vamos vir até aqui... Próximo turno a gente já retoma o Trog não... Dessa vez com muros... Pelo visto tiraram o Skill Dump daqui de cima... Pelo menos o do Heros... Ele está ficando imortal já... Ou é porque já atingiu o level máximo e sumiu... Possivelmente é isso... O Skill Dump está aqui então... Nada mudou... Quem falta mexer é o Garmir... Vamos lá indo para o Miragliano... Vem em marcha porque senão demora muito... Construir esse tipo da crescimento... Para de cobrar renda aí por enquanto... A ordem pública vai estabilizar porque a corrupção está aumentando... Você aqui já pode vir para a galera do rei... Vamos devastar esse lugar... Se eles ataquem a gente... E destruir essa tribo... Agora a gente está livre para mexer esse exército aqui... Vamos... Desce aqui para o Brione... A gente tem que achar as cidades restantes do Clã Mofoso aqui... Ou do Clã Squisito... Tem 3 cidades ainda que eu não sei onde que é... Possivelmente essas duas aqui... Ah... Essa aqui não foi devastada... Então... Os Arxio é mais provável... E ilucina... Vamos ver... É só passar o turno... Pesquisa... Vamos colocar... Esse aqui já pesquisou... Então põe esse aqui... Agora a gente tem a Preg Escape... Vamos aumentar o momento de campanha... A corrupção do caos vai aumentar... E o custo de recrutamento diminui... Vamos verificar... Vamos verificar... Se tem alguém... Direito povoado na Garon... A gente pode melhorar... Pons de habilidade... Ignora... Encerra tudo... A Saffrey foi destruída... Provavelmente pelos guerreiros do caos... Que estão no Vortex... Se sobrar alguma coisa... Até a gente chegar lá... Só não estou lá ainda... Por causa dos homensferas... Que estão em guerra com a gente... Aqui na... No Velho Mundo... Porque se não... Eu estava lá brigando... Mesmo com os meus versos... Bem espalhados... Não dá para estar em todos os lugares... Ao mesmo tempo... Mas os homensferas... Eles só são fortes... Assim... Por causa do mod... Do Beastman Rising... Que faz eles ter uma invasão... Igual a do caos... Se você não assistiu... O primeiro vídeo... Que eu usei... Esse mod... Ele basicamente... Faz uma invasão... Além da invasão do caos... Que acontece simultânea... Só que não aparece... Uma cinemática... Igual a do caos... Segredos em Periferior... Segredos Pérfidos... Contidos nos pejoretos diabólicos dos Escaven... Estamaduros para Seifa... Agora a gente ganhou vários... Buff de movimento... Muito bom... Vou poder andar bem longe agora... Como eu acho que... Provavelmente... A próxima que eu vou pegar... É Rex Fatal... Acho que é válido... Eu pegar esse aqui... E depois... Pegar esse aqui... Lothern... Vai demorar um pouco... Na verdade... Miragliana... Eu vou pegar antes... Então... Derrocada de Thileia... Tá... Nosso herói... Pode... Verificar... Piteodorf... Se tem algum Escaven aqui... Provavelmente não... Tentar com Totem... Só para ter certeza... Não tem nada que dá para você ocupar aí... Você pode vir aqui... Ocupar... Mirvidens... Aqui eu tenho quase certeza... Que tem Escaven... Vamos avançando... Um cavalo de guerra... Já tem os weapons que você... Aqui... Vem aqui... Ocupo Miragliano... Beleza... Surtir... Ebfulness... Desculpa... Dricog mateix... Oi... O Mastin agora é só promulgar o totem. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e suas batalhas. Ganhamos mais 10% de jogo de movimento. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Esse atributo é muito bom. Vamos para a Pico do Rancor agora. Eros você já vai alcançar aqui o Togonau, então vamos começar a fortificar ele. Antes que o Tome e Sfera surjam aqui para pegar a gente. O Togonau está aqui embaixo. Nem sinal de alguém ainda. Eu vou andar menos dessa vez só para eu acampar e recuperar o exército. Possivelmente tem algum porto aqui para ocupar. Acho que é mais fácil continuar andando. Aqui um porto aqui. O próximo turno eu já ocupo ele. É uma colônia élfica. Significa que vai aumentar a nossa renda gerada por portos. Então como a gente basicamente só ocupa porto, isso vai aumentar bastante. Mas a gente já tem tecnologia que aumenta também. Então não vai mudar tanto assim. Então é você. Vem aqui para a Kragdruna. Vê se tem Skaven. Não tem. Não sai daí. Volta para cá. Vamos para a Kragmir. Verificar todas as muínas aqui em volta. Para você agora pode recrutar... Duas carruagens dessa. A gente põe quatro carruagens dessa. Dois desse campeão aqui. E aqui pode recrutar mais... Um desse mamute aqui. É um mamute guerreiro. Pode diferenciar. Um dois desse. Um dois? Teio tira. Um dois! Um dois! É isso aí! verifica as ruínas, não tem skiven, ótimo, vou mandar um gamer pra lá agora Queria ver se o Clambellis ia aparecer fazendo alguma coisa, mas a cidade dele deve estar tão distante desse monte que eles tem que não dá nem pra saber onde eles estão indo E pela quantidade de ruínas é até pouca cidade, 25 que eles tinham Agora o Malagor quer declarar gay em mim, ele é aliado do Clambellis, então faz sentido Um exército cheio de Minotauros aí pra gente brigar, como eu não tenho muralha aqui eu sei que eu não vou conseguir brigar com isso aqui, então não tem nem porque tentar Vou só tentar machucar o exército deles o máximo que eu conseguir Para o exército do Hera se curar eu vou subir com ele lá, aí a gente vai expulsar essas homensferas daqui Mas por enquanto ele está se curando O de homensferas só tem esse sentinela de cheat ali, sei lá Falta um turno aqui né, talvez uns lanceiros agora pra gente brigar com esses Minotauros desse exército e fechou esse exército aqui Falta um turno aqui né, talvez uns lanceiros agora pra gente brigar com esses Minotauros desse exército e fechou esse exército aqui Melhor aqui, melhor aqui, melhor aqui, guarnição ainda não dá então melhor esse aqui No global a gente vai recrutar pra você o Burger E o outro anti-granite aqui vai ser muito bom né, se a gente pegar Vamos pegar esse cálculo hoje com armadura aqui Ou mais Femers, tem Femers anti-granite também que eu posso pegar Cadê os guerreiros Femers? Cadê os guerreiros Femers? Mas só tem esse não, eu posso recrutar mais Sei lá, então vai escalar pelo menos por enquanto Sei lá, então vai escalar pelo menos por enquanto Sutil Tem aqui o pico do rancor Pra você pro inferir Quantas cidades do clambéries ainda tem? 18 Vamos lá pro outro lado com o Trog Eu vou ocupar a Rain E depois que ele vem pro exército Eu vou fazer a caçada do dragão Vai melhorar 50% a renda gerada por portos Tá, vai melhorar 50% a renda gerada por portos E 1% por portos em todas as regiões Vem cá Mirr, você não mexe ainda Vem vindo pelas docinas aqui Vem vindo pelas docinas aqui Vem pra Mirrbden explorar as ruindas de lá Vem vindo aqui Vem vindo pra Zowrak Parece muito ter Skavens aqui Só mais um turno Eu já vou desembarcar aqui em Jeter Shaffen Eu quero ver se essas Omiesfera vão tentar brigar com a gente Meringradi com certeza vai morrer, posso tentar montar um mini exército aqui para se defender Vamos usar esse Fimir aqui, para recrutar uns Trolls Só para ver se ele segura as pontas para a gente O herói vem verificar essa ruína aqui Tem o Totem também, então não tem nada Como estava com fogo, não dava para saber Maremburgo melhor aqui, constrói guarnição Melhor aqui também Ainda aqui a gente ocupou tudo que a gente podia né Poderia começar a pegar as cidades que os guerreiros do caos estão devastando Afinal eles tem bastante porto no vórtice, então vamos começar mandando esse cara aqui Ele vai desembarcar aqui Ele vai desembarcar aqui Bordelo, melhor isso aqui Melhoria de povoado Penhasco negro, melhor isso aqui Volta a cobrar tributo Cara com oito picos, também podem voltar a cobrar tributo Daqui a pouco Daqui a pouco com certeza eles vão vir aqui com esse exército pequeno Um pesco negro Tanto exército agora para mexer que eu até esqueço de mexer um sempre Enquanto eles estiverem aí devassando a cidade a gente está de boa para ficar colonizando Desaceleramos uma esfera Desaceleramos uma esfera Desaceleramos uma esfera Ele está indo para Dieter Schaffen Como esperado Facção destruída Costas dos Vampiros Quem está destruindo tudo isso? Vamos acelerar aqui Um pequeno exército desses Schaffen Aqui em Myrmidins Ah, então tem Schaffen nessas duas cidades Um pequeno exército Ok, Gamir começa a ir pegando do cine primeiro Não tem ninguém Pode ocupar aqui Construir um porto Trove e construção Só mais um Construir um porto Vamos atacar Zilvorak Deve ter Schaffen Um exército tão grande Então Vamos devastar para o Mastino O exército O exército O exército grande deve estar ali em Myrmidins A primeira batalha relâmpago Vou conhecer para reduzir manutenção Agora com o exército que eu estava montando aqui em cima Você vai vir até aqui Vamos embarcar em Dieter Schaffen Se der A gente faz uma emboscada para o Morgor ainda Então vem até a beiradinha aqui Isso Emboscada Vamos ver se a gente consegue pegar eles Para você Para você ver se tem alguém em Kragmir Aí Tem um clã de Schaffen Aqui Tem guerra com o Morgor É um exército bem grande até Vai ser um belo massacre de Schaffen Vai ser um belo massacre de Schaffen Para a gente testar o nosso Urrador do Abismo Vamos se divertir um pouquinho Aqui Beleza Começamos com 18 vezes de magia Vamos tentar... Ah, isso aí está bom Não precisa de mais não Uma cidade custom Bem bacaninha até Para atacar para os dois lados Eu vou colocar aqui 4 Trolls 3 mudadas dessa E o resto E o resto Vem aqui Aqui 4 Trolls 3 unidades Jormungand vai atacar daqui também 2 Carruagens desse lado 2 Carruagens do outro lado 2 Carruagens do outro lado Pode cair Vocês aqui são Grupo 1 Vocês aqui são Grupo 2 O Urrador fica bem no meio aqui Vamos ver até onde que a gente consegue Quem consegue chegar primeiro no meio Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá O Urrador pode se jogar Ah, ele pode invocar Zumbis Igual ele fazia na caçada Ah, ele pode invocar Zumbis igual ele fazia na caçada Eu acho Não, acho que é só dar dano mesmo Não, acho que é só dar dano mesmo Sem zero Está uma loucura Carruagem e apenas Trolls Não, não, não Esperava Se joga aí naqueles escorredores noturnos Aí joga aí naqueles escorredores noturnos Joga aí naqueles escorredores noturnos Ah, joga uma bafara aqui pra ele Vamos escrever um escravo corajoso aqui, porque ele não sabe o que estou fazendo. Essa mata está bem clara também. Tem um engenheiro do monologismo jogando magia na gente. Vamos ver se eu acho o cidadão. Ele está aqui no meio. Mata ele. Essa batalha é para testar o rolador do abismo, se ele é forte. O resto não faz. Está alagando porque mapas custam sempre tem problemas de frame. Com grandes quantidades. Já matou a 76. Eu sei que você tem magia também. Então vamos pegar aqui. Já estou próximo da vitória, nem fizemos nada ainda. Vamos pegar uma magia aqui para cá melhorada. Vamos matar uma grande punida de rata aí. Eu quero ver o que essa magia faz. Aqui a gente tem um senhor com menos de 20% de magia. Não pode atingir se a unidade é um senhor ou herói e vida superior a 20%. Então a gente tem que usar no inimigo. Esse grupo de ratalhado ali. Eu adoraria Big Fire, mas o jogo não me deixa. No inimigo. Mais uma arranjada de vento aqui. O Ranger matou a 246. Acho que acabou, só queria ver o que essa magia faz, mas não me deixa ver Não tem ninguém com uma vida baixa assim Mas tem um aqui que está deixando usar Ou posso ser só aliado Alvos válidos aliados Não tem nenhum aliado que a vida é tão baixa assim Pera aí, preciso dar só um sopro aqui para ficar bonito e encerrar a mesa da batalha Agora sim Vitória contestável Beleza Essa não é a única cidade deles, então vamos devastar essa aqui primeiro Precisa achar as outras duas Essa aqui Possivelmente Zulfbor, já que é outra eu já olhei Irmungand e você Vamos colocar um raio de uranon Magias elétricas são as minhas preferidas Mesco negro Vamos melhorar a guarnição para ganhar muro Equipa da corrupção Claro que tem esquivas né, não pode faltar Devastas aqui do Purver Vamos subir para a cara que é a zona próxima Aqui embaixo Engarra a merda que eu te movumentei Você eu já movumentei também Você pode continuar sua jornada até neblinar Você pode continuar sua jornada até neblinar Eu vou ter que esperar mais um turno para o Trox recuperar Então vamos só passar o turno A gente vai conseguir pegar bastante Porto aqui nesse vórtice A gente vai conseguir pegar bastante Porto aqui nesse vórtice Basicamente os guerreiros do caos vêm, aí chuta os elfos no chão A gente vem depois só espalhar a palavra dos quatro deuses do escuro A minha emboscada foi revelada Mas eu vou tentar emboscada de novo Porque na emboscada eu vou ter mais vantagem Para derrubar essa quantidade de minotauro que eles tem E na emboscada Tomara que dê certo Gruntmingle foi devastada, tem uma cidade de Sartosa, daqui que vem os piratas de Sartosa Possivelmente pode ter esquinas aqui também Aproveitar que estou aqui e já vou colonizar ela então Vindo para cá Pode ir descendo aqui Aqui no vórtice agora Coloniza ai ainda Para desneblinar Agora é só outro corre que falta, as vezes deve estar recuperado Vou dar um pulinho para fora aqui Só deixa eu melhorar a cidade aqui Caçada monstrosa Eu preciso ir lá mandar o cara saquear a cara que cai Eu esqueci completamente dessa missão Finalmente o dragão bordeu a isca Enquanto transformavam a região ao redor do Carvalho dos Tempos em Poços Os batedores viram um enorme dragão da floresta espreitando na frente da grande árvore Essa criatura só pode ser a serpente das raízes do mundo, vindo acudir o Carvalho A hora de pirar acabou, pois Radishashen será sua Vamos salvar e enfrentar essa quantidade de monstros da floresta ai Não A hora de pirar, a ilusiva Radishashen espera Na proteção da árvore Agora tudo que é necessário É para você trocar a floresta E matar a floresta E matar a floresta Mas levante Os batedores da floresta não vão se sentirem enquanto atacamos Eles vão tentar salvar o seu campeão monstroso Só que ele salvou eles no passado Esses monstros de certas facções deviam ser possíveis de recrutar eles Se você joga os ovos da floresta você pode recrutar esse dragão alguém Isso é bem legal Caçadores aqui Aquela formação campeã de sempre Trolls no meio da galera aqui O fudal da floresta No fulgado Radishashen serpente da raiz do monstro se revelou O fulgado Radishashen serpente da raiz do monstro se revelou Mate-o na frente do carvalho dos tempos Esse é o plano A gente vai tomar bastante magia, quase que eles tem muito irmão dos espinhos. Vamos jogar aquele debuff maroto aqui no meio. O Minotauros apanhou bastante aí, mas tá tudo certo. Já quase pra ver na área a gente tenta a asa batendo no meio do combate, mas tá dando dano. O debuff eu posso usar aqui. O caramba! Eu infelizmente não me deixo usar a magia. Acho que não dá pra super lançar essa então. Nossa, eu consegui pegar aqui umas irmãs dos espinhos. Mas não tem chance. Esse gargão dele está quase morrendo já. Vamos continuar de novo lança aí gente. Acho que ele quer correr. Eu tenho tirado uma escaramuça de vocês. Um homem árvore nesse ano entrou no combate e está usando seus poderes para proteger o amado dragão da floresta. Derruba o homem árvore antes que o dragão te destrua. E cadê o homem árvore? Vamos sair daí o lobo que vocês estão apanhando bastante. Eu matei ele já. Nem sei onde está esse homem árvore, mas ok. Correndo também. Acabou. Nem precisamos matar o homem árvore. Vitória heróica. Beleza, vamos matar os prisioneiros. Mais uma caçada concluída. Guiamos o dente do dragão da floresta. As presas do dragão gotejam um veneno letal. Um simples arranhão é capaz de lançar a pessoa em excruciante na corrente sanguínea do infeliz. Ok. Vamos vir até... Caco da lua é a província também ou não? Cidade antiga eu posso ocupar. Cadê a cidade antiga? Não, não posso. Então, vamos vir até aqui primeiro. Agora ele não pegou a hora que eu queria clicar. Meu mouse está falhando o clique. Talvez já chegue na hora de colocar ele depois de uma década de uso. Ragnar, vamos colocar skill dump. Já mexi todo mundo. Aqui também já mexi. Então é só passar o turno mesmo. Só que antes disso vamos ver o nosso próximo desafio de caçada aqui. Rainha das provas de cara que é azul. Hum... Não... Não... Fênix seria interessante. Mas acho que eu vou com o Carnossauro ali. Não falo? Falei muito? Vamos aqui no Carnossauro. Embora o Carnossauro mais infame seja Greenlock e a montanha do poderoso Krokgar, há um outro notório espéssimo que é conhecido pelos calangos do Istmo de Rexotal. É um camossauro diferente de todos. Essa criatura não sente ser domesticada e possui uma fome eterna insaciável que o fez crescer até um tamanho colossal. Os homens lagartos chamam de Gargantuzan, um bemonte dos ancestrais, e o louvam como um semideus. Por ser uma divindade, Gargantuzan merece muitos sacrifícios. A selva é farta e abundante para a caça. Mas os calangos adoram presentear os deuses famintos com os sangue quentes e incautos que se perdem no caminho. Ok. Assim que o exército de guarda vai ficar full de novo e cheio, a gente vai fazer essa caçada. A porola de cara que é azul é aqui que a gente recruta, no penhasco negro. Só que como a gente está chegando em Rexotal, pode ser a do Karnossauro também, porque é lá que a gente vai recrutar ele. Vamos passar o turno aqui agora. Você não tinha movimentado ainda? Jurei que eu tinha movimentado. O resto daqueles Skaven estão aqui, vamos construir uma torre para a gente atacar no próximo turno. E aí O resto daqueles Skaven estão aqui, vamos... Seu exército foi visto para o inimigo antes que você pudesse emboscá-los Então eu vou deixar essa batalha para o próximo vídeo para ele não ficar enorme para vocês Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal E na próxima parte a gente vai tentar sobreviver a essa batalha aqui Que tem bastante uma esfera para a gente matar, muito minotauro Vai ser um pouquinho complicado, mas eu acho que a gente consegue Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Togog E tchau